Salve, salve galerita! Mais um presente para os apoiadores e pessoal, hoje eu vou dar um presentinho que vai ser a Atacante Alegre que é essa skin muito massa que tem os seus vários vestidos muito louco, vai uma das melhores skins pra mim no momento e se você também quiser ganhar presente, isso é muito simples, me segue no Instagram, manda uma foto mostrando que você tá me apoiando e o seu nick lá no meu privado do Instagram, só isso, que eu vou tá te adicionando e vou tá dando os presentinhos para vocês então vamos que vamos que eu vou comprar como presente, agora para uma pessoa que eu ainda não dei o presente e vai ser para, 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 para quem? Vamos ver, vamos ver João Davi, mano, o presente de hoje vai ir para o apoiador João Davi, mano, tamo junto continue apoiando Gabriel GF na loja de itens tamo junto meu parceiro, muito obrigado aí pelo seu apoio, é nóis meu parceiro, vou enviar pra você João Davi Sucesso, todos os presentes foram entregues, então agora bora para o vídeo Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com paddles, grip e trigger stops, use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu primeiro link da descrição Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel trazendo pra vocês mais um vídeo forte E galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como pegar essa nova skin feminina das duas skins gratuitas, né? Agora você tem como pegar essa skin feminina e é muito simples e muito fácil, é só você ir aqui no seu chalé, né? Clica ali no numerozinho ali, ó, entre jogar ali e passo de batalha, tem o seu numerozinho dos presentes que falta pra você abrir Você clica aqui em visitar chalé, lembrando que eu estou numa conta nova, beleza? E pra você conseguir essa skin, pessoal, você tem que deixar por último aquele presente verde Tá vendo aquele presente verde? Você tem que deixar ele por último Só que, tem gente que não tá conseguindo pegar, que nem no meu caso eu não vou conseguir pegar ele hoje Adivinha por que eu não vou conseguir pegar ele hoje? Porque eu abri os presentes da direita, você não pode abrir os presentes da direita Na real você pode sim, mas se você já abriu um ou dois presentes aqui da direita Ou três, no caso, exemplo, eu já abri aqui na minha conta esses três presentes Então faltou aqui do lado três presentes pra eu abrir, acho que faltam três presentes pra eu abrir aqui E deixar esse daqui por último, entendeu? Então no caso, você vai ter que abrir todos esses presentes da esquerda e deixar esse daqui por último No caso, temos aqui onze presentes livres Então um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze É isso, entendeu? Então você tem que abrir primeiro os da esquerda pra depois você abrir os da direita Então no caso agora eu vou abrir todos esses presentes aqui bem rápido, bem fácil, bem prático Eu já vou abrir o que mais rápido possível, eu vou abrir todos esses presentes da esquerda E vou deixar o último aqui pra vocês verem como que é Uhum, metareta Uhum, embrulho de pinheiro Uhum, globo de neve Uhum, enfeite aéreo Uhum, embrulho elegante Uhum, natal retrô Uhum, ano novo 2020 Uhum, atira somos nozes Uhum, feliz natal animal Uhum, fatiadores de biscoito E uhum, terminei agora, pessoal Pronto, abri todos os presentes e agora tá ali, abra um presente Então no caso eu abri todos esses daqui e deixei esse daqui por último Então agora eu já consigo pegar ele, abrir e pegar a skin Então caso você que já abriu já os presentes da direita Você vai ter que contar quantas caixas ainda falta pra você abrir aquela por último, entendeu? Então como eu já abri as três aqui da direita Eu tenho aqui na parte da esquerda três pra abrir Então eu preciso abrir duas antes E a terceira aqui, a última, eu vou abrir provavelmente na segunda Então eu vou ter que esperar até segunda Pra eu conseguir aí a minha skin muito braba e muito massa Que é essa skin aqui, ó Fez até um barulhinho diferente E essa skin eu acho muito top Se você curte ela, comenta eu curto E se você não curte, comenta eu não curto Tá aí, Guerreira Glacial Essa skin aqui é fenomenal Até rimou porque ela é muito sensacional E se você gostou dessa skin, comente aí, né? Eu quero saber a opinião de vocês Essa skin aqui eu acho muito massa Desde a época que tava nos arquivos vazados Eu tinha dado uma olhada nessa skin Eu achei muito top E aí, galera, o que vocês acharam desse vídeo? Se eu te ajudei, já vem deixando aquele seu like Põe seu like, ajuda muito na recomendação desse vídeo E também já se inscreve no canal, caso você não seja inscrito E ativa o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo De uma live aqui do nosso canal Tá aí, galera, essa daí é a nova skin E comentem também quantos dias falta pra você pegar a nova skin, beleza? No caso, se você abriu um presente de lá Então você vai ter que esperar um dia pra daí você conseguir essa skin, beleza? Então comenta aí o dia que falta E aí, ah, Jeff, pra mim faltam uns dois dias ainda pra mim conseguir essa skin Comenta aqui abaixo nos comentários, beleza? E pessoal, não esqueça de participar lá dos meus sorteios de bandos exclusivos E de presença da loja pra quem me apoia no Fortnite Caso você esteja interessado, é muito simples e muito fácil Passa no segundo link na descrição Que é um vídeo de 2 a 3 minutos Onde eu explico tudo certinho e como que faz pra vocês participarem, beleza? E lembrando que hoje vai sair uma nova publicação aí De um novo sorteio Provavelmente de uma nova mente pra vocês Então passa lá no meu Instagram Que tá tudo lá E é só vocês seguirem o que tá na descrição da foto, beleza? E também não esquece de passar lá no meu server do Discord Que é discord.g.g.gf E esse foi o vídeo Fique com Deus E até o próximo vídeo E falou! Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus